Olá! Resolvi compartilhar com vocês o meu processo de montagem de pedalboard, mas fica um disclaimer logo, um aviso. Nesse vídeo aqui não vai ter demonstração de pedal, tá? Eu não vou demonstrar o pedalboard, para isso eu tenho os vídeos de pedalboard demo. Eu vou falar mais sobre o conceito, vou mostrar os pedaços que eu escolhi, porque eu escolhi e montar o pedalboard efetivamente, para vocês verem e acompanharem, tá bom? Então fica por aí se gostou da ideia. Bom, a ideia desse vídeo é montar um pedalboard compacto, que me sirva para sonoridade que eu quero, que eu estou tocando, então que me sirva bem na o pedalboard que eu estou atendendo. E aí, obviamente, esse pedalboard também é um laboratório, né? Onde eu testo os pedais ao vivo, para poder escrever o review para vocês e deixar a minha opinião registrada no site, enfim, minha avaliação no site. A ideia é montar um pedalboard compacto, como quem me acompanha já sabe que eu gosto, né? Gosto do desafio de ter poucos pedaços de pé, nos pés, para tocar e descobrir sonoridades com essas opções apenas. Então a ideia é montar um board com cinco pedais, que são esses aqui que vocês estão vendo aqui. Três pedais logo de cara, eu já defini que eu queria ter nesse board para testar e para alcançar algumas sonoridades, que foram o Compressor Plus da Killer Electronics, o Space Spiral da Earthquake Devices e o Surfing Bell Overdrive da Animals Pedals. Os outros dois vão mais de conveniência e de pesquisa também, baseados no que eu estou querendo. Então, Compressor Plus, Drive de alto ganho, o HotSack da TWA é um overdrive barra distortion, com um timbre bem característico, eu devo admitir que eu estou até com medo de colocar ele no board, porque é um timbre bem diferente, nada de TS, nada de low gain e tal, descontrole de mids, enfim, estou curioso e preocupado sem parecer se vai rolar bem. Eu estava em dúvida se colocava ele não, se colocava uma coisa mais tradicional, mas já que é para testar, vamos arriscar. E a minha outra dúvida era com relação ao reverb. Como meus amplificadores não tem reverb, eu gosto do efeito, gosto daquela molhada no som e não precisava de muita coisa, nada de shimmer, nada de shimmer, nada de shimmer, nada de shimmer, nada de coisa simples, spring reverb competente. Eu acabei optando pelo... vou esperar aqui que eu reverie, da T-Jower Nigger Electronics, que eu nem sei se é mais fabricado, rapaz, eu até acho que não. E é um reverb super simples, um spring bem competente, com volume, profundidade e tone, que me ajuda também a deixar uma coisa um pouco mais brilhante ou um pouco mais fechado, mas o reverb é bem discreto. Bom, definir os pedais, né? Eu tenho a sonoridade em mente, definir os pedais que eu quero... com que eu quero trabalhar. Então, o próximo passo, que são cinco pedais, eu vou utilizar a OneSpot, da Visual Sound, com seus cabinhos. Para esse tipo de pedalboard, eu também podia utilizar uma Power Play, mas ela já está em outro board. A Files também tem uma fonte desse tipo, então, que resolve bem. Poucos pedais, analógicos, sem um consumo muito alto. Então, funciona de boa. Já separei os cabinhos, tem uma mescla aqui, de diferentes fabricantes, tem Jorge Els, tem Emerson Custo Shopping, tem Lava Cable. A coisa que eu faço sempre antes de montar o pedalboard é testar os cabinhos. O testador, que é o Santo Ângelo. Vamos ver se os cabinhos estão funcionando. Funcionando. Eu já... Boto pra frente, eu vou testar todos, eu já testei antes aqui de montar o vídeo, de começar o vídeo. Então, vamos à montagem do pedalboard. E aí, eu vou acelerar, tá? Porque senão vai ficar muito chato. Antes de acelerar, o pedalboard vai ser um Creation FD. Um Nanoboard, NanoCustom, nunca sei o nome desse pedalboard. Vamos lá. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tá aí o pegaboard montado, compressor Plus da Keyletronics, Surfing Bell Overdrive, da Animals Pedals, Hot Sake da TWA, Spice Pyro da Earthquake Devices, e o Reveri da T-Journey Electronics. Espero que você tenha gostado desse vídeo, um vídeo diferente aqui no canal. Se você gostou e quer que nos próximos peda-boats que eu projete, que eu monte, eu faça o mesmo processo, a gente faz. Se gostou, comenta aí, deixa seu like e fica ligado no canal porque logo em breve, logo em breve não, daqui a uns dois meses eu acho que tem outro peda-boats já montado, que eu tô tocando, testando. Vai ter um peda-boats demo desse vídeo, um peda-boats demo desse peda-boats aqui com esses pedais, pra vocês verem o tipo de sonoridade que eu consegui extrair dele. Tá bom? Então gente, obrigado pelos views, obrigado pela companhia aí, espero que vocês tenham gostado realmente. Se gostou, avisa aí pra eu fazer mais desses vídeos de montando o pedalboard. Valeu, até a próxima. Tchau.